Na semana em que Belo Horizonte recebe a abertura nacional da turnê do Novo Show de Chico Buarque, o Pampulha traz relatos de mineiros que revelam o homem escondido por trás do mito. Confira tudo sobre uma variedade exótica de arroz que está presente em vários cardápios da capital. É o arroz negro, de cor inusitada e sabor amendoado. Na próxima estação, quem vai reinar são as estampas florais. Elas prometem colorir o guarda-roupa até o inverno 2012. E a partir desta semana, você pode conferir diariamente no site do Pampulha dicas e reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento no blog Sintonize-se. Acesse www.jornalpampulha.com.br Siga o Pampulha também pelo Twitter, arroba Jornal Pampulha.